Opa galera, aqui nada tem, sejam bem-vindos a mais um Mini World Hardcore É hoje o grande momento em que a gente vai fazer o portal pra ir pro submundo Mas antes disso, precisamos derrotar algumas bruxas galera Precisamos acabar com elas E torça pra que dê certo, porque vocês sabem que eu tenho medo dessas bruxas Mas não se esqueça gente, de deixar sempre aquele apoio Muito obrigada mesmo pelo apoio de vocês Vocês sabem que quanto mais vocês apoiam, mais me alegra e mais eu vou postando E vou continuar postando essa série, tá bom? Então continue aí, então bora lá pra mais um episódio E aí chicletim, beleza, tá começando a anoitecer galera Estão se preparando, eu vou domar esses bichos porque Né, eu tenho um monte de chiclete aqui, porque que eu nunca domo? Vamos lá, yes, tomei Uuuuh, é marido e mulher galera, é marido e mulher Isso aqui é chicletinha e chicletinha Yes, o problema é que eles vão ficar aqui forever and ever né Porque eu não vou sair com eles por aí É, vocês vão ficar aqui com o meu mascote predileto Chicletim Bom galera, como tá começando a anoitecer Olha lá, olha lá, olha lá a praga Olha a praga Calê Você Já foi Uhum Fica aí Por isso que eu coloquei galera, porque ele atrai pra aquilo ali e fica lá pra sempre Eu coloquei dois barrios de pólvora de TNT Eu coloquei ali e aqui, porque lembra que eu ficava pra cá tentando invocar os bichos e sempre dava ruim Então, agora sim ó Bum pra eles Isso Como é que tá o processo aqui? Vocês estão trabalhando muito ou não? Hã? Ó Tem pouca coisa aqui ó, pouco trigo Tá tendo pouca produção de trigo O que tá acontecendo aqui? Tem bastante madeira Isso é bom, eu tô precisando juntar Será que eu vou ter que colocar aqui? Uma coisa que eu percebi é que eles plantam bem pouco E teve gente que falou o seguinte Nanda, por que que você não faz uma área com cama aqui pra eles E fecha tipo uma casinha pra eles? Eu achei a ideia interessante Eu tinha até pensado nesse ponto antes Mas eu não executei E deixa pra uns próximos episódios Eu vou querer fazer uma casinha só pra os agricultores Eles vão viver aqui E não vai precisar ter esse problema de ficar indo pra lá e pra cá Eles vão ter que trabalhar mesmo, a vida dele é isso? Ele foi criado pra trabalhar mesmo Não é pra ficar andando zanzando por aí Tranquilo não, coitado Olha essa grande realidade Sinto muito lhe informar que vocês serão meus escravos É, basicamente, sem eles saberem Não conta pra eles galera, não conta pra eles Tá bom, é nosso segredo Bom, então vamos lá Seguindo aqui reto Eu quero ir pra um local mais afastado Que eu não quero ter problemas com homens selvagens morrendo Então para isso Ó, tem um bruxo aqui Ah não, não é bruxo É, uma noite anterior galera Foi a noite que mais tinha bruxas Essa noite de agora eu não faço ideia se vai ter bruxas Nossa, tinha tanta bruxa Eu quase morri Off Eu quase morri Meu coração foi pra boca Sério Eu bati em uma, bati em outra Depois saí correndo pra casa Entrei na casa Ela queria me matar Nossa Foi uma loucura Eu queria ter gravado aquele momento Nossa Foi muito tenso Vocês iam achar o máximo Que vocês gostam dessas coisas Vocês gostam quando a gente entra em confusão Entra em trito Entra em caos danado né Então eu vou esperar aqui Eu acho que essa noite não vai ter bruxa galera Se não tiver Eu tenho outros planos Ali Tô vendo uma Beleza Já começou Só que eu não sei se elas vão dropar o que eu quero Muito, sabe O problema é que vai ter pouca Vou ter que ficar caçando por aí Vixe, ela bate muito Ela bate muito galera E tá vindo jokers Mais um monte de outros Venha Ai, dropou Dropou Eu tenho exatamente aqui agora Seis Eu preciso do dobro Eu preciso de doze Quer ver? Seria um oito né Não Oito, nove, dez, onze, doze É, isso mesmo Eu preciso de doze Doze desses fragmentos Então se eu tenho sete Bora pegar mais Tô vendo uma ali Ah, e eu tô com a espada Que ela dropa mais na sorte Quem sabe ela dropa mais galera Seria legal se ela dropasse mais Igual os coros Se ela dropar mais Vai ser bom pra mim E pra vocês também Adianta tempo Ai Calma Esses bichos estão me atrapalhando Toma Ih, morreu Morreu Tô, tô frita Cadê ela? Cadê ela? Ah, não me fala que ela Ah, ela morreu Morreu como? Eu bati nela? Bati? Gente, eu bati sem saber Aquilo ali não Vamos vazar daqui Galera, vamos vazar E eu vou aproveitar E usar outro bicho meu Pra não morrer Aqui no Hardcore A gente não pode vacilar A gente tem que usar Todos os recursos Que a gente tem Que isso? Vocês viram ali? Negócio de fogo Que apareceu Ah, e outra dica que vocês me deram Que eu não sabia Sério, eu não sabia disso Que quando a gente coloca tocha E aparecem esses homens selvagens Esses caçadores, né? Na verdade, esse é o caçador Quando eles aparecem lá na vila E tem fogo É por causa da tocha Quanto mais tocha Mais eles têm lanças com fogo Então, se vocês não quiserem Não coloquem tocha Mas o problema é o seguinte Ou é o lança-fogo Ou é uma renca de outros monstros Então, vale a pena sim Colocar as tochas Vale a pena Cerca tudo Eu quero cercar depois também Quero fazer uma muralha bonita E cercar ali Ai Ai, ai, ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Yes! Como? Dois? Ah, tá Tô com nove, galera Nove falta muito pouco Falta pouco Vamos achar mais bruxas aqui Olá! Mais uma bruxa Venha pra cá, bruxona Ih, ela riu pra mim, galera Achou engraçado? Achou engraçado isso aqui? Opa! Com bicho eu aventuro demais até Venha, 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 venha Cadê? Cadê? Ela vem assim pra trás Yes! Dez! Ah, ela não dropou mais Queria que ela tivesse dropado Cadê? Quero mais Eu gosto do deserto Porque aqui eu enxergo melhor Então fica mais fácil Uhul! Mais uma! Olha pra mim Olha pra mim Ah! Mais um total dela eu morro Um totalzinho dela eu morro, hein Vem, vem Ai, ai, falei Morro sim, né? Não eu Meu bicho Eu ainda tenho forças Beleza! Yes! Ela dropou dois A espada da sorte Enfim, deu sorte pra nós, galera Deu muito certo Agora Podemos Invocar Não, podemos fazer o lance do portal, gente Eu tô querendo muito ir pra lá Pra fazer os lances do Da construção, gente Bora que bora que bora que bora Tchau, bichão! Ih! Ih, eu não quero saber de bruxa não Eu já matei uma Já matei todas necessárias Agora não preciso de você, não Você vai ser um tormento Para a minha vida Olha lá, galera Eles estão tranquilos Os caras selvagens Porque eu fui pra um local longe Justamente pra evitar É... Eles morrerem Vamos dormir aqui E o próximo dia Nos aguarde Eu tô muito ruim de mira Uhul! Dormi aqui Ah, deu até sono de verdade Tô precisando dormir de verdade, galera Tô trabalhando demais Fazer uns mapas tops Pra vocês aqui, pinantes E vai ter série logo, logo em breve Já tô dando spoiler pra vocês Vai ter uma série muito boa Quem me acompanha lá na Twitch TV Viu como é que é É uma série que a gente tá fazendo Um mapa Que vocês poderão jogar também Vai ser muito bom Muito bom mesmo, galera Eu tô falando isso porque A gente trabalhou por seis meses Mais de seis meses Pra poder fazer Esse mapa Então valorizem, galera O trabalho da equipe Nandes Porque... Eu tô há dias dormindo um pouco Por causa disso É tempo pra poder gravar E tempo pra poder fazer mapas E fazer live ao mesmo tempo Então... Apesar de que eu faço muitas coisas Durante a live Que eu ganho o tempo Mas aqui, galera Tereee! Estou aqui Com Cubo Teleporte O que a gente precisa Lá no submundo No núcleo do centro da terra Nós precisamos De quartos Eu não sei o nome dele Eu sei que é tipo quartos Tararará Ai que coisa boa, gente Estamos preparados? Não Mas a gente entra mesmo assim Eu tô com muitos itens aqui comigo Eu vou colocar ali O que eu quero preparar Entra lá Deixa eu ver se meu bicho tá aqui comigo Isso, eu já posso invocar Eu vou invocar o bicho, é claro Eu tô com isso aqui Vocês falaram que recupera a vida Isso aqui que me ajudou Isso daí que me ajudou Vou ser bem sério A fugir das bruxas Se não fosse isso Eu teria morrido Aqui Então eu vou tentar agora A partir de agora Fazer muitos desses itens aqui Porque eu tenho muito girassol Ah, se bem que eu acho que precisa de lã Ah, eu pego Ah, eu tenho muita ovelha Eu tinha que pegar lã das ovelhas Todos os dias E aí Eu vou ter muito primeiros socorros Porque quando alguma bruxa vier Qualquer bicho que vier Eu recupero Vai ser muito útil Muito útil Obrigada mesmo pelo apoio de vocês Muito obrigada pelas dicas que vocês dão Eu sempre leio os comentários de vocês E eu fico feliz, tá galera? Continue comentando Compartilhando com seus amigos E se você ainda não é inscrito no canal Aproveita e se inscreva E açona o sininho pra não perder nada do canal E me siga no Discord, galera Discord eu sempre coloco na descrição do vídeo E de vez em quando também eu coloco nos comentários É discord.gg Da NandaPlay Qualquer coisa vocês podem pesquisar lá NandaPlay ou Mini Word E vocês vão achar o meu canal Lá é muito bom que a galera se une E a galera também me ajuda A gente conversa E a família joga também Se diverte com eles mesmo Então bora lá galera E 3, 2, 1 Uhul Eu acho que eu nem tenho comida Ah, eu tenho Beleza A primeira coisa que a gente tem que fazer Tocha Nossa, onde eu nasci? Ah, onde eu nasci, galera? No lugar, no precipício Coloco aqui Ih, já vem o bicho Esse que é fácil É fácil matar Agora o problema é o outro Se eu morrer aqui já Galera Vocês sabem, né? Eu não gosto do esqueleto Por isso que eu vou fazer o seguinte Eu já vou vir aqui Tacar tocha e tudo Porque quando eu nascer Os esqueletos não vão me atrapalhar Quando eu nasço aqui É tranquilo Mas depois, com o tempo Vai surgindo um monte Um monte de bicho Então tacar tocha Pra que não nasça Nem um bicho, tá? É assim que a gente faz Ok Não tem aqueles Lances Aqui, ó Pera Não, esse aqui não é Ali, ali, ó Tá vendo aquele bafo Subindo ali? Eu vi um bafo subindo ali Aqui, ó Tem um bafo aqui Ah, não, não é não É só um efeito da lava Mas O de bafo A gente pode pegar Seria legal Se eu tivesse Com a armadura 100% Protegida Porque se eu vir aqui E der ruim Não vai ser bom pra nós, tá? Se eu cair aqui na lava Eu tenho que ter Proteção a fogo É uma das coisas Que eu vou fazer Depois Eu vou focar nisso Eu acho que eu tinha Lá proteção Eu poderia colocar Hum Se bem que Eu tenho peitoral lá Não tenho? Peitoral Ah, eu acho que eu tava Esperando durabilidade Eu vou usar, galera Nessa série também Aqueles Aquelas experiências Que a gente ganha Do mini-word Por que não usar? Se eu não usar Vai ser bem difícil Tipo Bem hard Muito mais hard Do que o hard Que a gente enfrenta, né? Então Eu vou usar Vou querer aqueles pacotes De 50 E aí eu vou ganhar Bastante coisas Pra poder ficar mais forte aqui E mais resistente E aí Eu quero enfrentar Já pensou Se a gente conseguir chegar Ao ponto de enfrentar Até o boss lá da lua Do Da horas Nossa Vai ser muito difícil Aquele boss lá É muito difícil É muito difícil Se eu chegar ao ponto De chegar a esse nível De matar o boss da lua Ou se eu matar Eu piro pra mim mesmo Porque vai ser Nossa Vai ser o final Vai ser o De falar assim Galera A série Encerrou Porque pra chegar Naquele ponto lá Eu tenho que estar Super pro 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 mesmo Ó Tô pegando esse aqui Vou aproveitar Pra pegar esse aqui Eu não sei Se a gente vai precisar disso Acho que não Esse tinha o que Colocar alguma utilidade Pra esse aqui Além é claro De Iluminar Tal Parece que ele ilumina Que eu quebrei E parou de iluminar Então Tinha que ter mais Mais funções Pra isso aqui Ah Dá pra fazer Lanterna Aquelas lâmpadas Fluorescentes Com isso aqui Ou vai ser legal Pra gente fazer Os enfeites Eu até agora Não fiz a vila Direito Galera Porque eu quero Fazer um esquema De duplicar A casinha Dos homens selvagens Por isso que eu não fiz E aí Precisava disso aqui Precisava de silica Eu vou até mostrar Aqui pra vocês Tem ninguém aqui né Não Olha Dá pra fazer até Isso aqui De enxofre Massa pra caramba Bom gente Pelo que eu saiba Aquele Aqui ó Isso aqui É isso aqui Cabo vermelho Pedra de enxofre E silica Então Agora a gente pode fazer Tem uma outra mesa Só que a mesa Eu acho que eu já podia fazer Eu acredito Que eu preciso De linha Se não me engano Tá Linha Mas Isso aí já é Uma grande ajuda Eu já tô com 47 Tô com 38 Desses aqui Já é o suficiente Por agora Se bem que Eu quero fazer Umas escadinhas aqui Pra gente ir até o portal E eu vou gastar Diz aqui Vou aproveitar E pegar mais Ali Eu faço assim 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 Aê Beleza Tá aí A nossa escada Vou aproveitar E pegar aqui Um monte E dá pra gente Ir pro outro lado A gente vasculhar Eu posso pegar aqui Com o meu bichinho Ó Eu venho com o meu bichinho E vasculho Aqui tudo Nossa Eu nasci num lugar Muito esquisito E eu sinto Que eu estou perto Do boss Porque a cara do boss Tá bem grande Não sei Se eu estiver perto Do boss Foi muita sorte O primeiro boss Até faço Faço assim Se bem que Eu Quando eu fui A última vez Que eu vim aqui Eu fui Pro diamante Com mim E tal Eu não morri Agora os outros São mais difíceis O último Não morrer Vai ser difícil Vai ser difícil Também Nossa Preparar aqui Pra poder lutar Contra eles Vai ser tenso Galera Mas vai ser Uma bela De uma conquista Vixe Nasceu Mesmo assim Lá Quer dizer Que tá precisando De tocha Aqui Galera Coloquei pouca Tocha Aqui Aqui Ixi Não vem não Bichão Beleza Galera Matei ele Já era O problema Que pra gente Enfrentar esses dragões O primeiro é tranquilo Que é Precisa do primeiro Pra ir pra horas Mas Pra enfrentar Os outros Precisa de Primeiro Muito trigo Tipo Muito trigo Mesmo Isso é uma das coisas Que vai ser Bem difícil Eu teria que ter Várias plantações Com os homens selvagens Pra chegar ao ponto De conseguir derrotar E também Muito couro Muito couro Tem que ter um Local muito maior Do que esse aqui Muito maior O que eu tava pensando Fazer galera Eu tava pensando Em fazer um Caminhãozinho Ali do portal Até a minha casa E eu estou falecendo É Logo ou em breve Eles vão ter um local Mais justo Um local melhor Mais bonitinho Pra eles viverem Porque até então Ah eu posso até Usar essa cabaninha E colocar Pro outro lado Fazer um outro Pra cá Talvez Eu quebro aqui E faço uma outra Casinha Pra que esses aqui Vivam aqui E eu vou cercar tudo Nenhum bicho vai nascer Não vai acontecer Nada Olha isso Deu uma hora de dormir Vá e deixa lá né Olha lá Olha os bois Os bois estão invadindo Aqui galera Porque esse cercado Que eu fiz desse jeito Aqui deu certo Tá Ah tem um boi ali Mas reduziu Imensamente Os bugs Muito Mas muito mesmo Agora esse peixe aqui Pelo que eu Estou vendo Talvez seja aquilo mesmo Que vocês falaram Vocês deram dica assim Nanda eu acho que Quando eles acasavam Que na realidade Quando eles acasavam Eles morrem Aí vai morrendo Vai morrendo Isso é tenso galera Como é que vai reproduzir Morre um né Mas se bem que nasce um Morre o outro Não Eu acho que é por causa De comida galera Eu acho que é comida Mas pode ser isso aí também Pode ser comida E também porque acasalou Mas não faz sentido Por que que tinha um monte Então não é isso Olha eu tô pegando aqui Eu vou guardar esses itens Pra cá Depois eu mexo E eu quero fazer Isso aqui galera Pedra de terra Vou fazer diferente Dessa vez Eu achei muito Bonita essa pedra aqui E eu quero Encher a área ali Todinha tá Essa daqui Ora eu vou vir Daqui Até ali na casa Vou vir mais ou menos Pra cá Aqui Mais ou menos aqui E aí eu vou cavando Pior que eu preciso também Hum Eu precisava de Escadinhas Porque vai ficar muito estranho Bem que não tem Escada de terra Esse é um problema Acho que não tem não Vamos ver Ah eu posso fazer de madeira É verdade Madeira vai ficar bem melhor E tem muita madeira aqui Ainda bem que os homens selvagens Trabalharam pra caramba Vamos trabalhar galera E lembrando que depois Eu vou ter que invocar A Joker Deve chegar pra um próximo episódio Porque vocês lembram Que ela faleceu? Então Ela faleceu Coitada Vou colocar aqui Aqui Nossa E esse buracão aqui Eu vou ter que tampar Olha isso Bem que eu posso fazer o seguinte Eu venho aqui Aqui E a partir daqui É Vem a escada Aí galera Olha só como é que tá ficando Eu passo aqui Wifi Hum Bom que eu chego perto ali Da plantação Eu vou vir daqui Até perto da plantação Até chegar lá Bora lá galera Vai ser um longo caminho Galera Que que é isso Precisa de muitos blocos Gente Eu tô colocando aqui Bastante terra Mas Olha Faltou Faltou cara E ele não vem de nada interessante Gente Eu olhei já E não gostei Eu vou dormir Porque eu não sou boba Senão os caras ali vão falecer Eu não quero perdê-los Eles são meus amiguitos Opa Pula pula Sai da minha cama Ele não deixa Parecendo aquele outro Que ficava na cama Lembra da série Dos dinossauros É Subia na cama Eu queria dormir E eu montava em cima dele Aí eu acabava levantando Porque a casa era tão pequenininha E Nossa Olha isso aqui galera Eu preciso Muito Matar alguns aí Não só isso Eu preciso também Dar mais comida pra eles Pra lotar E essa parte que eu tava pensando Em tampar Com terra Pra ficar mais bonitinho Pra isso eu preciso pegar Muita terra Galera Aqui não é pouca terra não Você pega um pouquinho Você pensa Beleza Consegui pegar a terra suficiente Mas não É muita terra que precisa E pro próximo episódio Eu vou focar Na construção Que agora eu já tenho Os esquemas Pra fazer a construção Agora sim galera Agora eu vou poder fazer A duplicação Das casinhas Vai ser muito legal O serviço vai andar mais E vai ficar bonito Só que eu tô pensando E não duplicar aquela casa ali Eu fiz ela errada Eu fiz com um bloco a mais Aí talvez eu construa Essa outra aqui Na frente E talvez eu quebra A outra Não sei Eu tendo a cópia Eu posso remodelar A cidade inteira Só o que precisa É quebrar tudo né Que é o que é chato Mas com essa picareta Bolada aqui Quebra bem mais rápido Dá mais gosto Galera Olha só esse cara Ele tava Endemoniado Que isso Ele chegou Oh oh Quebrou Vamos colocar a próxima Eu tava pensando Em usar O De reparação Mas eu percebi Uma coisa Não vale a pena Não vale a pena Tô querendo até tampar Um pouquinho aqui Olha tem uma bruxa Malvada ali Eu peguei muita terra agora Meu inventário Tá bem cheio Olha esse aqui É tá lotado Meu inventário Mas olha lá o cara Ele é louco Por que que ele saiu Da hoquinha dele Vai morrer Vamos tampar aqui tudo Gente Os últimos Gente Os últimos O ruim desse bloco É que ele fica Meio camuflado Aqui na terra Mas como Aqui tem grama Logo logo ali Vai ter grama Aí não vai ficar Camuflado Mas não Eu posso quebrar Aqui ó Deixar Mais lisinho E aí a gente pode passar Colocar iluminária Colocar um monte De outras coisas aqui Beleza galera Então esse foi o episódio De hoje Espero que vocês tenham gostado Próximo episódio Aguarde que eu vou Mexer com a parte De construção Tá bom Não se esqueçam Do like Zona Dastico Se você ainda não Deu Comenta aí Me dê mais dicas Interessantes Do que que eu poderia Fazer aqui Nessa série Hardcore Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau